Fala galera, e aí tranquilidade? Então, estou aqui para contar uma história que também é sobre atualidade as coisas que estão acontecendo aí com as crianças os adolescentes aí nas escolas e tal esses ataques, essas loucuras aí esse jogo da mumu então cara, o que eu acho? pouco tempo agora há um ano atrás eu fiz uma seletiva de trabalho e lá nessa seletiva a psicóloga fez uma pergunta que tinha uma criança que sofria bullying no colégio e tal eu não lembro direito só sei que ela chegou em casa, contou para a mãe ao invés de a mãe trocar uma ideia, falar, sabe? conversar com a criança ela foi, pegou a outra criança que fez bullying com o filho dela ela fez bullying também pela internet e foi espalhando e o caramba, aí foi no diretor do colégio o diretor do colégio não castigou o cara foi uma história louca e na pergunta ela fazia uma pergunta ela perguntava para a galera quem era culpado se eram os pais se era o diretor uma escala de culpa primeiro, segundo, terceiro um dia, tinha muita gente falando ao mesmo tempo e tal tinha muito cacique ali para aquela parada ali e tal aí eu falei, pô não falei nada mas o que eu acho eu acho que a educação e as consequências da vida vem de casa sabe o que é? vem de berça então se você der uma boa educação para o seu filho você conversar com o seu filho sabe? você vê que o seu filho fica trancado no quarto o dia inteiro fica mexendo no telefone desculpa aí que eu estou um pouco resfriado até apareceu essa da herpes aí fica no quarto o dia inteiro trancado sabe? você não conversa com o seu filho você larga o seu filho para o mundo criar você tem que criar o seu filho para o mundo não deixar o mundo criar o seu filho não deixar a internet criar o seu filho sabe? então é você tentar passar uma educação você conversar você saber como foi o dia saber quem é os amigos sabe? não ser um pai chato uma mãe chata sabe? sabe como que é adolescente, criança mas é ficar de olho sabe? é passar amor passar carinho não é só apenas dar um celular dar um dinheiro dar um carro quando você der 18 anos ah, tirou uma boa nota toma um carro toma uma viagem não, não é só boa nota não é só mandar bem no colégio é mandar bem na vida ser uma pessoa do bem ser uma pessoa que respeita o próximo sabe? que sabe que não tem diferença que ele vai ter um amiguinho gordinho magrinho ou que que é muito estudioso ou que não é ele não vai ver diferença naquela criança naquele naquele coleguinha dele ele vai ver diferença se você criar o seu filho como ele fosse o melhor numa bola então quando ele sai pro mundo ele acha que todo mundo é sabe? a galera não vale nada ele é o cara ah, meu pai é poderoso minha mãe é poderosa minha família é poderosa sabe? então é como uma criança que às vezes é humilde então é você saber dar uma educação sabe? porque às vezes aquela criança que é humilde ela cresce com raiva de quem tem dinheiro raiva de quem tem uma condição melhor aí acaba virando um assaltante sabe? fazendo uma besteira por aí e às vezes isso não vale a pena sabe? então é você se preocupar você conversar meu filho você quer ter isso? estuda trabalha que um dia você vai conquistar não ter inveja de ninguém não ter raiva de ninguém sabe? não é só você é fazer um amor gostoso com a sua mulher sabe? com a sua namorada e ter um filho e pronto e ter um filho legal não, cara você você é o artista você fez uma obra de arte então o culto dessa obra de arte tá? ter informações pra essa obra de arte ter educação sabe? faça ela ter respeito ter amor sabe? acho que o mundo vai ser melhor com essa geração galera não deixe essa geração solta essa geração é muito inteligente sabe? tem muita informação sabe qual é? então quando tem muita informação muita coisa e não tem uma base em casa ó a criança fica piroca aí faz essas essas besteiras mata maltrata as pessoas humilha as pessoas antigamente na minha época não tinha isso de de bullying sabe? sacaneava brincava chegava em casa falava com a minha mãe ou falava com o meu pai ah pai fui sacaneado eu apanhei ah apanhou vai apanhar agora em casa aqui o dobro sabe qual é? pô você fez isso? pô por que você fez isso? sabe qual é? hoje em dia não hoje em dia os pais vão no colégio e dá esporro no professor porque o professor falou um pouco mais alto com o filho dele sabe qual é? então antigamente era o contrário sabe qual é? falava ah não isso aí tá certo sabe qual é? fez ver besteira tá certo tomou esporro porque teve que tomar eu lembro uma vez eu era moleque ai que demais tem um barquinho ali ó quando eu era moleque pô tá mó soldão quando eu era moleque eu tava na rua brincando assim com meus amigos e tal eu fiz um gesto obsceno e tinha um rapaz sentado no barzinho com a esposa dele cara ele atravessou a rua ele me deu um tapa que eu fiquei quieto ele falou rapaz tá maluco não respeita aqui não a minha esposa e tal não sei o que eu fiquei quieto eu cheguei em casa eu contei pro meu pai ele falou assim é isso aí bem feito por que você fez isso entendeu? por que? por que você apoiou? teve motivo então é isso aí tá errado eu não tinha essa eu não tive não nasci com raiva de ninguém sabe não fiz maldade com ninguém então cara eu acho que que é a base acho que é educação é você conversar com seu filho é você passar amor pro seu filho sabe dá carinho não é nem só ah eu sou o poderoso eu deixo teu filho pro mundo sabe qual é dá amor dá carinho conversa com seu filho sabe tira um tempo da sua vida pra passear com seus filhos com a sua família com a sua mulher sabe isso é muito importante galera muito importante sabe chega uma hora quando a pessoa fica doente ou tá no fim dos dias ali ou acontece um acidente que você perde daquela pessoa você sofre é a pessoa que mais sofre sabe qual é por quê porque deixou de fazer tudo que tinha que fazer aqui na vida sabe enquanto a pessoa tava aqui na terra e se arrepende então é porque a pessoa vai sofrer a vida inteira cara então galera pro mundo ser melhor as crianças a educação tudo isso é amor é respeito é educação sabe é fazer mais escolas é dar educação pra essa galera sabe não importa se você é pobre é rico sabe é educação que cria o seu caráter não é as suas condições tem pessoas humildes que ó tem uma cabeça tem uma inteligência incrível tem pessoas que nascem num lugar num berço de ouro é um cara ignorante tipo sal sabe então o que é isso é o amor é o respeito que a família dá sabe humilde sabe humildade sempre respeitar todo mundo eu estou falando aqui várias vezes de respeito mas é o principal respeito amor sabe gratidão ao próximo ao ser humano sabe a vida valeu galera então é isso aí o meu recado de hoje é esse valeu amor respeito converse com seus filhos abraça seus filhos sabe tire um dia pra passar com seus filhos aqui ó isso não tem coisa melhor na vida eu não sou pai mas eu consigo observar isso e eu vejo isso com meu sobrinho sabe com a minha família com a minha mãe é minha mãe é minha amiga eu beijo eu abraço eu bato nela na bunda dela a gente troca uma ideia isso que é legal isso que é bacana sabe porque um dia um dia que ela for quando ela for lá pra um lugar melhor lá perto de Deus não sei de quem eu vou estar orgulhoso falar caraca curti minha mãe sentir o cheiro sabe que o principal é o cheiro é a voz é a pele é o toque é tudo isso que fica aqui na memória e no coração da gente valeu é isso aí galera se inscreve aí no canal deixa o seu like comenta critica importante é interagir trocar ideia e fazer isso aqui ó sabe essa relação interpessoal isso é muito bacana valeu eu sou louco mas sou um cara do bem e tento passar coisas positivas aí valeu galera tamo junto fiquem na paz sucesso pra geral continua me seguindo aí curtindo aí nas redes sociais valeu um abraço fiquem na paz